E aí galera, beleza? Então estou aqui de volta dessa vez mostrando aqui o resultado pra vocês da votação para o próximo deton... porra, próximo detonado não, quer dizer, uma votação para o resultado da votação que eu fiz, sobre o que eu vou fazer enquanto não chega a porra do vídeo do Resident Evil 5 se eu faço gameplays ou se eu começo um novo detonado Beleza, eu vou... primeiramente quero desejar um Feliz Natal aí pra todos falou, e um Feliz Natal super atrasado, já é 2012 já Bom, Feliz Natal atrasado e um Feliz 2012 atrasado também, tá? Me desculpem porque eu me esqueci de mandar Feliz Natal e Feliz Ano Novo, esqueci, tá? Desculpa Então, eu vou falar logo o resultado pra vocês, tá? Mas eu vou ter uma surpresa Olha, o resultado foi gameplays, quem ganhou foi gameplays Então eu sei que eu vou ter que ficar fazendo um monte de gameplays enquanto não chega a vídeo do Resident Evil 5, né? Mas eu decidi uma coisa, porra cara, é... Olha, o canal é meu, né? Pô, eu posso postar o vídeo que eu quiser, não tem pra que ficar fazendo votação Então eu decidi uma coisa Eu vou fazer os dois, é isso aí Eu vou fazer um detonado e vou ficar fazendo gameplays Vou fazer um novo detonado e um gameplays Então, ou seja, pra quem pediu gameplay, vai ter gameplay E pra quem pediu detonado, vai ter detonado É isso aí então, pessoal Eu já sei que eu vou ter detonado aqui Eu tô com saudade de fazer um detonado de um jogo de Playstation 2 Então eu vou fazer o detonado do Black Que é um jogo de tiro de Play 2 bem legal Mas não vai ser agora não Só daqui a alguns dias eu... Aí eu vou começar, tá? Agora não E é isso aí então E também eu vou fazer o... E vou ficar fazendo gameplays Já tem vários jogos bacanas aqui E é isso aí então, pessoal É só esse... Só o resultado só da votação Que eu tô falando aqui pra vocês E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vão ter detonado, vão ter gameplay E vai ter tudo, né? Espero que vocês gostem, então Um abraço aí pra vocês, tá? Espero que continuem se inscrevendo Então, dê um... Pra que meu canal fique cada vez mais conhecido Dê um joinha Favoritem É... Se inscreva no meu canal Faça essas coisas, sabe? Que eu vou ficar muito feliz Pô, já tô com mais de mim Inscrito Estou muito, muito, muito feliz É isso aí então, pessoal Um abraço aí pra vocês E falou Valeu Fui Pera aí Deixa eu... Pagar... Ai, cacete Deixa eu... Serrar aqui o vídeo Pera aí Falou Fui